A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que renúncia à herança só pode ser feita por meio de escritura pública. A decisão foi tomada em processo que questionava a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os ministros do STJ acompanharam o voto vista do ministro Sidney Benetti, que ressaltou que o Código Civil prevê que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. Para o ministro, sem a escritura pública, há o risco de abrir o caminho para atividades fraudulentas por meio de instrumentos particulares. Assim, a maioria dos ministros entendeu que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo violou o Código Civil ao validar a renúncia à herança feita por um procurador constituído por instrumento particular. Seguindo o voto de Benetti, a maioria dos ministros da turma deu provimento ao recurso, reestabelecendo a sentença de primeiro grau.